Oh sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças, projeto do mar pra ficar bonito Minha honey baby Baby, baby Honey baby Oh minha honey baby Baby, baby Oh minha honey baby Oh minha honey Oh minha honey Oh sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu estou indo embora Talvez eu volte Um dia pode sair Mas eu preciso Eu preciso esquecê-la A minha grande A minha pequena A minha obsessão A minha grande obsessão Oh minha honey baby Baby, baby Oh minha honey baby Oh minha honey baby Oh minha honey baby Eu sou você Só você Oh, wow, 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 wow Só você Uau, 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 uau Diz aí! Dúdum, túdum, túdum Dúdum, túdum údum -u-u-a-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Dúdum, túdum Dúdum Bora aqui! A noite é nossa vez Dura-lhe, baby Baby, baby Performinha Baby, baby, baby Salve as tartarugas marinhas, salve o Projeto Tamar Se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou Mas se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou sofrendo Pode tirar o seu time de campo O meu coração é do tamanho de um trem Igual a você, eu já peguei mais de 100, pode viver Mas se você quer brincar e acha que com isso estou Se enganou, meu bem, pode vir quente Mas se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, pode vir quente que eu estou sofrendo Pode tirar o seu time de campo Meu coração Igual a você, eu já peguei mais de 100, pode vir quente que eu estou sofrendo Eu já peguei mais de 100, pode vir quente que eu estou sofrendo Eu já peguei mais de 100, pode vir quente que eu estou sofrendo Eu já peguei mais de 100, pode vir quente que eu estou sofrendo Eu não gosto da droga, mas a droga gosta de mim Obrigada, gente! Obrigada.